Eu tô realizando um sonho. Foi há 50 anos que realizamos juntos o nosso maior sonho. Descobrindo que a beleza da vida mora na simplicidade dos detalhes. Nos momentos especiais e naqueles que jamais vamos esquecer. É bom crescer com você, celebrar a vida, aprender com o tempo e se surpreender com ele. Às vezes dá um frio na barriga, mas nós sabemos que vai ficar tudo bem. Ô vó, e o final da história? Quem vai contar é você. Unimed Campo Grande. 50 anos de vidas. Cuidado que ultrapassa gerações.